Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho com uma novidade. Gente, eu fui nas lojas redes para comprar shampoo, essas coisas. Chegando lá, eu encontrei uma promoção da Amente. Foi muito bem atendida pela representante da Amente que estava lá e também pelo gerente Vinícius. Só que eu fiz um videozinho com ela, uma moça, mas não sei o que aconteceu e eu perdi um video. Então eu peço até desculpas para ela. Então, promoção da Amente. Na compra de dois produtos da Amente, você ganha um espelho, um espelhozinho e também concorre a uma pranchinha. Você preenche o seu cadastro. Gente, olha que lindo, ele tem uma luzinha aqui, não dá para ver. Tem duas pontinhas de luz. O shampoo da Amente, que é para cabelo marsala, já tem o cabelo marsala, graças a Deus. Eu sou fã da Amente, eu só não trouxe o tonalizante porque eu ainda tenho. E aproveitei, comprei a minha tinta Superi-Color da Amente. Então, essa tinta aqui já tem resenha dela no canal. A Amente, ela vem com um produto bom, ótimo para os seus cabelos tingidos. Não só cabelo tingido, só está usando shampoo. Mas eu gostei muito porque ele blinda a tintura para a raiz. Você logo faz a raiz, logo está acabando. Então, dura muito. Eu gasto dois meses, três meses para fazer uma raiz. Fora que eu já não pinto mais o meu cabelo aqui. Aqui já é o matizador da Amente. Então, eu usando o kit, o shampoo vai ajudar a manter a cor aqui também. Então, o shampoo vai andar aqui, vai blindar. E aqui é o condicionador. E ele dá muito brilho. O shampoo... Ele é vermelho. O condicionador é marsala mesmo. Vale a pena comprar? É um pouquinho caro? Sim. Mas você está usando um produto que vai manter seu cabelo a cor. Não tem sulfato, não tem sal, não tem nada. Isso é que agride os cabelos, ainda mais com química. E ele é condicionador. Ele realça a cor. É efeito rápido. Cabelos, tons avermelhados. E tem pré-naturais. E é tâmara da Índia. Esse aqui também é a mesma coisa. É efeito rápido. E é o shampoo. Então, vocês viram a cor. Eu ganhei essa ampolinha aqui. Que o Vinícius me deu, o gerente da loja. Então, eu comprei na... É da Amente. Mas eu comprei na loja Redes. Então, se você não quer perder essa promoção, corre lá na loja Redes. Onde estiver na sua cidade. Que você compra dois produtos da Amente. Ganha um espelho. E concorre a um... É uma pranchinha de cabelo. Bom, gente. E aproveitei também. Fiz umas comprinhas lá. Shampoo. Escovas. Se eu estava precisando. Hoje eu vim para comprar muita coisa. Mas fiquei muito feliz. E vou deixar a foto aí. Que a representante tirou. Para mostrar para o chefe dela. E eu também tirei com ela. Mas eu perdi. Então, gente. Não perca essa promoção da Amente. Tá bom? Então, corra lá na loja Redes. Que vocês... Comprou o produtinho de vocês. Vocês... Quem não quer ganhar uma pranchinha. Eu já fiquei muito feliz com o meu espelhinho. Isso aqui é muito útil. E também muito bem atendida. Até vou voltar um dia para gravar a loja. Que o gerente falou que eu posso gravar à vontade. Tá seguindo o meu canal. Fiquei muito feliz mesmo. Então, muito obrigada ao Vinícius. E muito obrigada à moça. Que eu esqueci o nome. Representante da Amente. Me atendeu lá. E me ofereceu essa promoção. Tá bom, gente? Então, fica com Deus. Não deixa de perder essa promoção. Continue assistindo meus vídeos. Deixa seu like. Se eu gostei. Deixa seus comentários. Compartilha com as suas amigas. Quem não quer perder isso? Então, compartilha esse vídeo com as amigas. Tá bom? Beijos. Tchau.